E aí galera que assiste o canal Lima, de novo, o cara mais feio do YouTube. Não, não quer sair no Bilado isso aqui, né? Como vocês já leram no título, vamos assistir o primeiro vídeo da gente. Foi que a gente tinha um T-Tarde, quase que essa raiva. A gente era muito feio. E ainda somos, mas... Somos, quer dizer, somos. Mas vamos começar agora. Um, cinco, quatro, três, dois, um. Mato. Cadê o Mato? Pera aí. Vamos entrevistar hoje o cara que eu acho que ele é caça-rato ou é rato? Vamos entrevistar ele. Venha cá você mesmo. Venha cá. Venha cá, você vai se apresentar. Não, não, sai daí. Olha, Luquinha, tem que se levantar, porque aqui agora é só... É, tem noite aí. Então vamos entrevistar Luquinhas. É, Luquinhas. Aplausos para ele. Vamos entrevistar o cara que foi praticamente um ídolo para o São Paulo em 2004 e 2005. O que você achou do São Paulo em 2014 agora? Rapaz, pra falar a verdade, eu não vi o São Paulo jogando. Só assistiu o jogo que foi aqui do Botafogo. É, domingo que vem vai ter São Paulo e Flamengo. Não, não vai ter não. Não, não vai ter não. Então é o próximo domingo, então. Vai ter São Paulo e Flamengo. É, próximo domingo. E o Corinthians é a cabeça da minha pica. É, isso aí é para o nosso grande amigo a rir. Eu não, eu não. É, eles sim. Eu não. Vamos falar aqui lá no fio. E vamos continuar entrevistando o Luquinhas. O que você acha da parada aqui? Tem a ver tudo com Arthur. Eu não, Lucas. É só vir aqui na casa dele. Com o Lucas. É, você pode ver que aqui tem cachorrinho. Só o Franquilinho. Franquilinho. É, tem uma cachorrinha ali. Acho que Arthur já tirou a vigidade dela. Então, vamos continuar com o nosso programa do T-Tarde, não é T-Noite, com a Alice Clasarrato. Então, vamos continuar aqui. Luquinhas, o que você achou de Arthur? Como sempre. É, você também não é bonito, não. É, agora vamos entrevistar Arthur. Um minuto de silêncio. Uma salva de palco para Luquinhas. Tá bom, agora vamos passar para Arthur. Vem cá, rato. Senta aqui, Alfredo, que é só entrevista. Não, a gente fica perto de casa rápido. É, você é o rato, eu sou o Cassa. Então, pronto. Então, vamos passar para as próximas notícias. Professores do Enem dizem, estudem para o Flamengo, porque o Flamengo vai cair. E do Corinthians também. E do São Paulo também. É, do São Paulo, só para ficar na Série A. E do São Paulo também. Então, vamos continuando. Vocês já acham que Arthur... Nada, eu vi tudo nada. O cara vem... Eu acho, 100%. Eu acho que tenho certeza. Vamos mandar esse vídeo para o grupo, o Itreta, e eles vão responder. É, você... É, todo dia vai ter esse programa agora. Vocês que estão aí no Itreta vão ver esse programa todo dia agora. Com Arthur e Luquinha Silva. No Facebook, esse aqui não tem. Pode chamar ele de Burro Bikênia. Burro Suja. E tu, como é teu Facebook? Luca Silva. Luca Silva. E eu, Alisson... E Alisson Caça Rato. Não, Alisson Rodrigues. Obrigado. Esse foi um talk show. Tê Tarde com Alisson Caça Rato e... Animais do meu lado. Não, é o cara nem... Animais do meu lado. Eita, caralho. Como é esse outro vídeo. Então, esse vídeo aí, pelo amor de Deus, até vergonha. E outro vídeo? Não, aquele de um minuto, pô. Uau, mas aquele tá de cabeça pra baixo. Não vai conseguir... Sim, é. O cara sabe nem quadrar. Caramba. Das antigas já. Burro. Meu Deus. É, massa. A gente terá fio pra caramba. Não, e o pior que deu 118 views. Vixe, é mesmo. Caramba. A gente, a gente, porra. Deu mais views do que hoje, Alô. Não, pera aí. Hoje, não, passando os emitos. 400 views aí. Hoje, antigamente a gente era falido, mas hoje... Mas hoje tá pior. Não, hoje tá melhorando. Um pouquinho só. Então é isso aí, galera. Deixa o gostei. Deixa o gostei, massa. Se inscreve no canal. E vou começar a tentar postar 3 vídeos por semana. Nunca. Não, nunca não. Não vai ter, sim, vai. É só deixar o like e esse vídeo tem que bater no mínimo. Nem deixa a meta de like nesse vídeo. Vai ser um vídeo pra dizer que tem vídeo, entendeu? É isso aí, valeu.